Morena malícia dispensa a timidez Seu sorriso intima pra curtir mais uma vez Do naipe de Pocahontas ela quer se aventurar E hoje eu tô na sede de te amar Morena malícia dispensa a timidez Seu sorriso intima pra curtir mais uma vez Do naipe de Pocahontas ela quer se aventurar E hoje eu tô na sede de te amar Morena malícia Olhos castanhos claros, cabelos ondulados Corpo bem esculturado, pele da cor do pecado Lábios carnudos molhados que me faz perder o juízo Morena malícia, delícia do condomínio Presença aonde vai? Muitos querem ser o chão dela Ela não anda, desfila, faz das ruas passarela A mais gostosa destaque na selfie Com as amigas partiu Clube com elas pra retocar as marquinhas Hoje tem baile e ela vai tá bem provocante Com vestido labela, máfia e seu olhar excitante Quem não se perde nas curvas dela quando dança Ou em seu rosto de anjo ou em sua mente insana A noite é uma criança e ela quer se divertir Ela quer se perder na brisa Enquanto tiver pra curtir Essa morena é a mais linda que conheço Tô na malícia de levar ela pro meu endereço Morena malícia dispensa a timidez Seu sorriso intima pra curtir mais uma vez Do naipe de poca rontas ela quer se aventurar E hoje eu tô na sede de te amar Morena malícia dispensa a timidez Seu sorriso intima pra curtir mais uma vez Do naipe de poca rontas ela quer se aventurar E hoje eu tô na sede de te amar Morena malícia Tão diferente das que tentaram se igualar Ela é surpreendente e sempre vai impressionar Ela sabe seduzir sem precisar ser buga Sua beleza é natural nem precisa se maquiar Na lombra quer viajar quer degustar Skolbit Quer amar e esquecer em várias doses de whisky Nada tira o detalhe mais lindo que ela tem Seu sorriso meu predileto que me deixa tão bem E ela faz bem ela tem tudo que o homem procura Prazer aventura Adrenalina perita na arte do Kama Sutra Tatuagem nas costas na coxa na bunda te deixa mais sedutora Mil pretendentes pra beijar sua boca Mas só o cara certo vai tirar sua roupa Morena boa Ela é pura sedução Hoje eu tô na sede de ganhar seu coração Linda morena Motivo de toda inspiração Tô na malícia de ganhar bem mais Seu coração Morena malícia dispensa a timidez Seu sorriso intima pra curtir mais uma vez Do naipe de Pocahontas ela quer se aventurar E hoje eu tô na sede de te amar Morena malícia dispensa a timidez Seu sorriso intima pra curtir mais uma vez Do naipe de Pocahontas ela quer se aventurar E hoje eu tô na sede de te amar Morena malícia Morena malícia Música 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 Legenda Adriana Zanotto